Fala pessoal, sou o Fernando, você está na Giro Carioca Tour, guia turístico do Rio de Janeiro e hoje eu vou apresentar a vocês esse trabalho de grafite mais famoso do Brasil que eu tenho em Rio de Janeiro o trabalho do artista Cobra, do Caminho de Levaro Olímpico, ali na zona portuária do Rio de Janeiro, região central da cidade é um painel de 170 metros de comprimento com 15 metros de altura esse trabalho foi inaugurado em 2016 para os Jogos Olímpicos que o Rio de Janeiro sediou e esses rostos que estampam o mural Etnias, Todos Somos Um é o nome são representantes de cada tribo, de cada continente do mundo foi escolhida uma etnia em cada continente para representar nesse grande trabalho artístico muito bonito famoso já nas redes sociais, no Instagram, enfim, as fotos que viralizaram, né inclusive na época da inauguração desse painel, ele foi considerado o maior painel de grafite do mundo hoje parece que já foi superado e próximo ali, né, a esse trabalho, tem vários outros trabalhos artísticos em grafite também na mesma região, né, é a parte talvez mais famosa aí desse bulevar olímpico é a parte dos grafite Todos Somos Um, é o nome, né painel Etnias, trazendo essas etnias uma de cada continente bem, espero que vocês tenham gostado e até o próximo passeio, valeu!